Fala, fala família, por aí com o Lucas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para mostrar um lugar muito bacana para vocês. Estou em Angra dos Reis, que fica a cerca de 156 quilômetros da capital fluminense. Você leva em torno de 2 horas e 25 minutos. Já da cidade de Teresópolis, que foi de onde eu vim, eu levei em torno de 2 horas e 55 minutos, percorrendo uma distância de 207 quilômetros. Angra é o lugar certo para quem busca praias de águas cristalinas. Um lugar ideal para praticar mergulhos, porque a cor do mar é sensacional. Olha só a cor dessa água. E agora eu vou levar vocês para conhecer o hotel, o hotel que nós estamos, que é um lugar lindo. Pé na água. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar esse lugar incrível aqui, que é esse hotel que estamos hospedados, que é o Deep Blue Residence. É um lugar lindo e eu vou virar a câmera para vocês verem agora. Vem comigo! E é isso. O quarto está um pouco bagunçado. Eu vou mostrar para vocês ontem, mas eu cheguei tão cansado e não consegui mostrar. Mas é um quarto bem grande, que nossas bagunças... Hoje é realidade nua e crua, hein, gente? Aqui tem um guarda-roupa grande, ó. Esse guarda-roupa a gente fecha assim. E atrás do espelho é o banheiro. Eu achei bem, bem legal essa ideia. Tá vendo? Aqui tem a padeceria de cama, né? A cômoda, né? Frigotar. E é isso. E essa vista linda. E agora, vamos para o café da manhã. Vamos lá. Aí vamos tomar café da manhã aqui. A mesa está ali, a ilha, né? E o nosso quarto está bem aqui, ó. Em frente a esse colteiro. E a piscina. É bem legal, depois eu vou contar. Mostrar para vocês que ela começa lá dentro. E vem aqui para fora. É bem interessante. Pessoal, agora vamos para o nosso café da manhã, que está com a cara incrível. Olha só, mostrar para vocês aqui. Bastante frutas. De frente para essa piscina maravilhosa. Aqui, ó. Nós temos, além das frutas, temos também sanduíches. Olha que delícia. Temos bolo. Bolo de milho ali, ó. Que eu amo. Pomozinho fresco. Muito legal. Temos aqui também os embutidos. Temos salame, presunto, beito de peru. Queijos e sucos naturais. Temos água, água de coco. Então, é isso. O café da manhã mostrado. Agora vamos tomar o café da manhã. E eu vou dar um giro, mostrar esse lugar que é lindo. Vocês vão ficar assim. Vocês vão adorar. Porque o lugar realmente é muito lindo. Então, vamos tomar o café da manhã. Vem comigo. Café da manhã tomado. Agora vamos conhecer esse lugar maravilhoso. Esse lindo hotel aqui. Para onde você olha tem vista, tá pessoal? O hotel vale muito a pena você ficar hospedado aqui. Mostrando a recepção para vocês. E olha só essa vista aqui. Incrível. Da recepção você já tem uma vista maravilhosa. E aí você já faz ideia do que você vai ter no quarto, né? Como eu mostrei para vocês. A vista do nosso quarto. Estamos aqui na recepção. E aqui tem a descida. Para você descer para os quartos, né? Você pode descer de escadas. E olha só. Vista para tudo que é lado. Aquela parte ali, pessoal. É a garagem, tá? Uma das garagens, né? Que tem duas. E aqui você pode estar descendo de elevador. Se você está com muita mala, né? E não quiser descer de escadas. Você desce de elevador. E contemplando aqui, ó. Olhando essa belezura. Que é esse mar de Angra. Pronto. Rapidinho. Você já chega aqui embaixo. Que é onde tem as suítes. E aqui, ó. Saindo aqui tem uma rampinha para você descer com mala também. Mais uns degraus aqui, ó. Aqui é a suíte que nós estamos. Que é a suíte 3. Na esquerda aqui tem mais duas suítes. A 1 e a 2. Tá? Esses quadros aqui muito bacanas. Esse telhado aqui de vidro. Que eu achei também bem legal. Iluminação. Mas ali, ó. Tem outras suítes, tá? Tem essa suíte 4. E lá na frente tem as 5. Tá bom? E agora vamos descer as escadas. Para mostrar o ambiente aqui embaixo para vocês. Essa escada eu achei bem bonita. Aqui é um sofá aqui de frente. Para cá direita tem as cozinhas. Várias ilhas. Porque, pessoal, você pode estar trazendo a sua comida e fazendo aqui. Isso eu achei muito, muito legal. Tá? Tem várias ilhas com fogões, geladeiras. Muito, muito interessante. Você pode trazer seu vinho. Você não paga rolha. Isso também é super importante. Para quem quer economizar. É ideal. Muito legal. E as geladeiras aqui, ó. São enormes. Tá vendo? Como vocês estão vendo. Muito interessante. Bem legal. Várias. Várias muitas mesas, né? Para você jantar, almoçar, enfim. E seguindo mais aqui, ó. Tem uma sinuca. Para quem gosta de jogar sinuca. Tá vendo? Tem essa sinuca aqui. Tem um pequeno bar aqui. Tem outro bar lá fora. Onde fica o Léo, tá? Que é um bar maior. Aqui é onde começa a piscina. Que eu falei que ia mostrar para vocês. A gente pode estar entrando, mergulhando aqui. Passa ali por baixo. Ali é a sauna. Você passa por baixo. Aqui temos essa TV, né? A sala de TV. Para você estar assistindo. Curtindo aqui no sofazão. E aqui, ó. Aqui é a sauna. Como eu falei. Você mergulha lá. Vem nadando por baixo. Passa por baixo da sauna. Aqui, ó. Vai lá para a área externa. Muito interessante. Uma piscina gigantesca. Ali tem uma pequena academia. Para você estar praticando seus esportes. Aqui tem essa pontezinha. Você cruza aqui, ó. Já está do outro lado. Oi! E saindo aqui, você tem acesso ao primeiro lounge. Esse é o lounge para ti. Para você curtir. Aqui é o ar livre. De frente para a piscina. Aqui é a piscina que você vai nadando. Você pode nadar isso tudo, pessoal. Piscina funda. Muito boa. Bem legal. Ali é a nossa suíte. A suíte 3. Vou mostrar para vocês. No comecinho do vídeo. Aqui é onde nós tomamos o café da manhã. E eu vou mostrar para vocês a área da praia. O deck, né? Tem vários lounge. Vocês vão adorar isso aqui. É muito legal. Aqui tem uma hidro. Bem legal também. Com água aquecida. Aqui embaixo desse coqueiro. Bem legal essa ideia, né? Muito bacana de colocar esse coqueiro aí. E aqui temos outros lounge. Aqui é o bar que eu falei para vocês. Vocês podem estar pedindo a bebida. E pagando diretamente ao responsável do bar. Que é o Léo. Que é o Cluipont. E aqui outro fato interessante. Que você também pode... Se você trouxe o seu vinho, ó. Só você se servir aqui. Pega gelo. Colocar no balde. Eles fornecem um balde. E o gelo aqui é gratuito. Você só pegar. Tem essa máquina de gelo fazendo gelo. O tempo todo. Muito legal. Aqui é o lounge Ilha Grande. Tudo isso aqui são lounge. Está vendo tudo? Aqui tem uma loja de biquínis. Aqui são os passeios. Que você pode estar adquirindo aqui. Eles tem esses passeios. Olha o passeio 1. Está vendo o Lagoa Azul. Praia do Amor. Bem legal o passeio 3. Está vendo? São vários locais. Várias ilhas que eles fazem os passeios. E é bem interessante, viu? Pessoal, super recomendo, né? Vim aqui pra Angra. Tem que fazer pelo menos um passeio. Porque vale muito a pena, tá? Olha que cor desse mar. Que lindo. Muito, muito lindo, não é? E a gente está em cima do mar. Esse deck avança por cima do mar. É muito legal. Platicidade. Você pula aqui. Já está dentro d'água. É bem fundo aqui. Eles fornecem a bananinha. Pra você ficar boiando. Tem caiaques também que eles dão. Olha que legal. Tem essa escada que você pode estar descendo. Subindo por ela. Legal, não é? Nós ficamos muito aqui. Nesse primeiro lounge aqui. Olha só essas cadeiras. Pra você pegar o sol. E curtir nada mais, nada menos. Que essa paisagem. Ali é a lancha, né? Que eles fazem os passeios. E o legal também. Que eu vou mostrar pra vocês agora. É que tem essas pias aqui, ó. Você pode estar fazendo seu churrasco. Curtindo aqui, ó. Tá vendo? Churrasqueira. Muito, muito legal. Um sofazão. Esse aqui é um deck pra família, né? Um lounge. Porque é bem grande. Aqui tem outro lounge. Olha só. Quanta vista legal, né? Muito bonito esse lugar. Eu fiquei encantado com esse lugar. Super, super recomendo mesmo. Aqui tem outro lounge. Todos com churrasqueiras e pias. Olha aqui. Que legal. E é isso, pessoal. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o endereço. Eu vou deixar o aplicativo que eu consegui fazer a reserva aqui, tá? Um preço bem bacana. Eu vou deixar tudo pra vocês. Tá bom? E quero mandar um beijão pra todos os inscritos aqui do canal. Mandar um abração. Um beijão também para os membros aqui. Pessoas que se tornaram membros, né? Quero mandar um beijão para Dilsimari de Souza. Anderson Vilarinho. Membros aqui do canal. Papai do céu abençoe grandemente. Você e Silvio também. Um beijão. Tá bom? E é isso. Agora eu compartilhando mais imagens aqui para vocês desse lugar incrível, desse mar que é maravilhoso. Água que não é gelada. E são um dos pontos fortes para mim, né? Na minha opinião. Porque eu amo esse lugar. E é isso. Eu vou deixar vocês aí com essas imagens nossas aqui, aproveitando esse paraíso aqui em Angra dos Reis. Tudo na descrição do vídeo, tá pessoal? Qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem também, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilha muito com os amigos, tá bom? Tchau, tchau. Titanic! Tchau, tchau. Tchau.